oi gente estamos aqui para mais um vídeo tapa olho azul comigo aqui fabiano metal e vamos hoje fazer comentários e reações ao histórico de vídeos do tapa olho azul o que ele tem visto vamos ver esse primeiro aqui que é isso aqui o que acontece jogar uma mini bola a mil graus na borracha escolar você acha que a gente faz como de lateral ou em pé na tampa de cabeça para baixo propaganda mais propaganda de um lado tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens do outro tem gente que tem milhas e agora não 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 vai ser assim vai ser em pé só que essa tampa aqui você vê que ela é estufada para cima é por causa do gás perto aqui para tu ver é por causa do gás né vou fazer isso mesmo uma ideia peraí peraí ela diminui eu entendi o que ele tá fazendo vai jogar minibola mil graus a tá entendendo várias coisas usando a bolinha e aí derretei a tampinha vai furar vai cair lá dentro quando cair vai ferver um pouquinho a planta vai criar gás vai criar pressão vai sair um jardim no buraco bolinha vai sujar tudo a gente gosta da bagunça a gente vai fazer né bora fazer agora você tá bolinha e o chico que eu tenho que agora sabe o que que é isso porque é a tampa que você acha que é não cheirinho para ver como acaba rápido aqui acertou velho temos aqui polva e fogos vem cá acertou velho não sabe que ela é totalmente inflamável então se essa bolinha aqui a mil graus para o canela eu acredito que ela vai entrar em combustão a pola e vai fazer um cabum eu não tô não porque eu tenho proteção pronto eu tô protegido eu acho eu vou virar a pola aqui sem dúvida eu vou virar a pola aqui sem dúvida a gente tem uma bolinha que não ajuda agora dá um apoio moral para passar o ruim você vai falar como você vai para mim motivar a fazer isso sem ficar com medo e agora a gente volta cuidado não é muito perigoso e vou lá mas eu vou te dar três dois um e não sei se eu não olhar para nós eu tenho que deixar o olho mas velho velho foi muito por aqui isso eu não vou dar não ter ficado eu tenho que me mais só para sair isso daqui eu acho que vai ficar aqui será a gente vai ficar lá eu tô com o que eu vou te dar uma vez mais é a gente volta quando eu vou te dar uma vez eu vou te dar uma vez só eu vou te dar uma vez mesmo mas eu vou te dar uma vez mesmo eu vou te dar uma vez mesmo agora eu tenho que eu disse não é um dia de ser para mim é o dia de ser Que maluquice, meu deus... Tá, tudo bem... O vídeo que você assistiu... Que maluquice, isso... Ele colocou na pólvora... Eu posso colocar a bolinha e colocar algumas velas. Quando o gás começa a sair, as velas pegam fogo, né? Aqui já estão as velinhas que eu vou posicionar o redobro do isqueiro aqui, ó. Quando o gás começa a sair, eu vou tentar pegar fogo no gás de algum jeito, né? Vamos lá esquentar a bolinha. Eita, velho, tá acontecendo alguma coisa. Tô com medo, velho. Tá fundando. Será que vai acontecer? Poxa! Poxa! É o gás saindo. Poxa! Tá, tudo bem. Deixa lá. Depois eu tiro. O que que vai acontecer ali? Já assistiu? Poxa! 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 Você fica vendo propaganda também, né? Ai ai! Tá certo! É, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!